George, meu querido irmão, você já fez todas as reservas para o nosso hotel de luxo para as nossas férias em Brookhaven? Sim, mas é claro, né? Como é que eu ia esquecer, né, Juliette? Pelo amor de Deus, a gente tem que lembrar isso sempre. Ai, que bom, porque eu tô já finalizando as minhas malas, tá? Vou lá buscá-las e assim que eu chegar aqui embaixo, a gente já vai pra Brookhaven. Não, pode pôr o amor de Deus, que eu sei, a gente tem um, a gente tem que ficar pegando as coisas, lembra? Ai, eu sei, mas agora faltam as minhas coisas de maquiagem, né, querido? Ai, tá bom, tá bom, pode ir lá então. Ô, com licença, é o senhor Jorge, suas malas que o senhor pediu para mim? Obrigado, pode me entregar, por favor? Aqui, prontinho, tá bom? Gente, bom, eu vou ver aí se tá tudo certo com a reserva de vocês, tá? E, bom, Juliette, se você quiser, você pode subir para terminar de arrumar suas malas, que eu coloco dentro do carro, tudo bem? Tá bom, estão indo. Ô, bom, Jorge, você quer alguma coisa? Ovinho frito, ovos mexidos? Eu faço para o senhor, acabei esquecendo hoje. Bom, você vai te fazer uma panqueca, no mínimo, não é tão bem? Ó, tudo bem, eu vou indo, senhor Jorge, com licença, oi, meu Deus. Tá bom, nossa, que incompetentes. Escoce de fazer isso, pelo amor de Deus, a gente vai morrer de fome, assim, se ele ficar lembrando de todos os dias, né, assim também, não ficar lembrando. Oi, oi, Juliette. Olha, irmão, já peguei todas as minhas coisas, vamos para as nossas férias, querida, você vai comer primeiro? Ai, claro, né, Juliette, a gente não comeu ainda. Meu Deus, o que foi? Aconteceu um problema, é... Não tem panqueca, tudo bem. Não, não é isso, uma coisa pior ainda. O que foi? Bem, senhores, a companhia, né, de hotéis acabaram de me mandar mensagem falando que houve um problema e eles duplicaram, né, sem querer, os aposentos de vocês, ou seja, eles conseguiram vender, alugar, né, no caso, esse hotel para duas pessoas, né. E, bom, a outra pessoa chegou primeiro e o hotel já está lotado, ou seja, as reservas não estão mais disponíveis e eles já devolveram o dinheiro. Eu não acredito, as minhas férias em Brookhaven foram por água abaixo. Então, eu não estou acreditando nisso, sério, a gente marcou e ainda pagou um dinheirão e eles fazem isso com a gente, pelo menos devolveu, né, também. Olha, eles vão dar uma porcentagem muito alta, já que vocês moram aqui no Roblox Village, né. Então, assim, eu não sei o que podem fazer, se vocês quiserem, eu posso pesquisar aqui outro hotel, mas, aparentemente, até as cinco estrelas estão todos lotados. Ai, meu Deus, eu só quero passar nos cinco estrelas e agora? Ah, quer saber? Eu não quero mais ir para lugar nenhum também depois dessa, sério, eu fiquei muito magoado com isso. Bom, eu estou pensando numa ideia aqui, irmão. Sabe a nossa prima? Ai, eu sei que é o pobre lá. Olha, e se a gente passar as férias na casa dela? Assim, né, eu não queria ir para lá, né, mas olha, eu não quero ficar aqui em Roblox Village, eu quero ir para Brookhaven, porque lá é o ponte e a gente pode ficar na casa da nossa prima. Olha, até pode ser, mas a gente vai ter que ir arranjar nosso cantinho e ela que vai ter que fazer as coisas para a gente. Se não for assim, a gente vai ficar aqui mesmo. Ah, então tá bom, mande mensagem para ela, Rodolfo. Olha, eu não tenho mensagem dela, acho que vocês vão ter que ligar, eu não posso fazer isso, senhores. Nossa, tá bom, então, nós vamos até lá. Com licença. É, Jorge, vamos ter que ir para a nossa casa. Aliás, para a casa da nossa prima. Não, a gente tem que ligar primeiro, Juliette. Ai, acho que eu vou chegar lá de surpresa. Não, Juliette, a gente não faz isso, olha. Gente, o Fina tem que avisar, viu? Ai, tá bom, querido irmão, ligue para ela. Aqui, não, 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 não. Alô, prima? Uau, uau, uhul. Ai, adoro fazer panquecas cantando. Ligação, ligação, ligação de Jorge. Jorge, meu primo rico, meu Deus, como assim ele está me ligando? Daquele chato. Ai, meu Deus, né, realmente já sabem que ele é chato mesmo, meu celular já sabe. Eu não acredito que ele está me ligando. Olha, eu não sei se eu atendo, porque acho que uma vez que eu atendi, eles estavam falando super mal da minha casa, né. Eu me mudei, mas assim, não foi para uma casa melhor, né. Eles moram em um hotelzão, né. É uma casa enorme, tem 5 mil quartos. Olha, eu vou atender, mas eu não sei não, viu? Eles só ficam aqui para me humilhar, mas tudo bem. Alô, Jorge? Aconteceu alguma coisa para você estar me ligando? Olá, prima querida Laísa. Então, eu estou te ligando aqui para uma emergência. Então, eu e a Juliette, a gente ia passar as férias no hotel. Aí, meio que não deu certo e a gente estava pensando em ficar aí na sua casa por uns dias. Quer dizer, passar as férias, né, porque, né, ficar uns dias, nada a ver. Mas, bom, assim, a gente já vai indo, tá, porque eu sei que você vai aceitar mesmo assim. Mas, Jorge, você nem me avisou nada. Como que você fez o meu vídeo? Ligação encerrada. O que? Ele encerrou a ligação? Ah, não é possível uma coisa dessa mesmo, né. Como que ele vai vir na minha casa? Meu Deus, eu vou ter que dar uma limpada aqui, né. Mas, hoje nem é dia de limpeza, é logo amanhã. Então, eu já sei, eu vou colocar eles para limpar a minha casa, né. Porque ficar aqui de graça, todo mundo fica, né. Quem paga água e luz aqui vai ser eu. Então, eles vão me ajudar a limpar assim mesmo, hein. Bom, eu vou continuar fazendo as panquecas e vou esperar eles, né. Eu, hein. Prima! O que? Já chegaram? O que é isso? Ah, oi. Licença. Ah, oi, oi. Prima querida. Ah, oi, Juliette. Ah, vocês chegaram em carros diferentes, né. Nem precisava. É, mas eu quero ir, né, comer o carro para vários lugares. Eu não quero ficar usando o carro do meu irmão. E muito menos o seu, né. Eu tenho que dar capota, se chove, molha todo o meu cabelo. Então, olha isso aqui. Sério, pelo amor de Deus, precisa mudar, né. Isso daqui é dos anos, sei lá o que é. De tão velho. Querida, prima. Tem lanchinho. Me mostra o meu quarto. O meu quarto tem travesseiro de seda. Travesseiro de seda. Vocês nem me deixam falar. Eu só fico me atropelando aqui também. Deixa eu falar, olha. Vocês dois vão ficar num quarto que eu quiser, tudo bem? Porque esses quartos aí tem um quarto que é meio que dá bagunça. Tá, então... A Juliette fica com ele. Na verdade, você. O George fica no quarto da bagunça. Ele é menino. Ele é lindo. Não, Aloysio, Aloysio. Pronto, Aloysio. Aloysio o quê? Esse quarto é o quarto da bagunça. Não é meu, não. Eu já tenho o meu quarto, viu, senhores? Olha, vocês podem se acomodar aqui na minha casa. Podem vir entrando, tá bom? Com licença, priminha. Aqui. Só não tem piscina. Nossa, bem pobre, né? Não tem piscina. Quê? Bem pobre. Nada, não. Nossa, tá bem simples também, né? Essas coisas assim. É, perceber que você não é rica mesmo. Tava precisando de um dinheirinho, hein? Ah, bom. Se você quiser me dar 100 mil no Pix, eu ficaria super feliz, Jorge. É, no mínimo eu vou te dar uns 100 reais, porque tá precisando. Ah, eu acho que você que tá pobre, né? Vai me dar só 100 reais. Querida prima, cadê meu quarto, por favor? Olha. Preciso despachar as minhas malas, sabe? Senhoras, vocês podem esperar aqui, tudo bem? Eu já volto rapidinho. Eu tenho que arrumar um pouquinho da bagunça, então fiquem à vontade. Tá bom, a gente vai escolher nossos quartos. Vem, Juliette. Não, ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não. Querida, vou lá. A gente quer colocar nossos malos, a gente não quer ficar carregando esses pés aqui. Eu sei, mas eu preciso dar uma arrumada num quartinho da bagunça rapidinho. Eu não esperava vocês aqui, ainda mais rápido. Ai, tá bom, não demore. É, Juliette, olha o fogo pra mim, com licença. Olha o fogo. Eu não sei cozinhar, meu Deus. Como que eu vou olhar o fogo, eu não sei. Ai, meu Deus. Olha, eu acho melhor desligar. Pronto, desliga. É, melhor, senão vai dar ruim aqui. Eu não sei fazer nada, entendeu? É o Rodolfo que faz tudo para nós. Eu não sei nem varrer a casa. É, mas ela que vai ter que fazer isso na casa dela, então vamos ficar aqui no sofazinho vendo uma TV. Nossa, essa TV aqui tá bem pobrezinha também. Bem pequena, né? A nossa tem 100 polegadas. Mas enfim, né? Vamos esperar a nossa priminha querida. Meu Deus do céu, eu tive que dar uma geral aqui rapidinho, né? Arrastar essas caixas pra um lado e essas malas do outro. Porque esse quarto aqui eu não uso, né? Bom, ele é bonito e tal, mas eu não uso ele, eu uso o outro. E eu vou deixar eles aqui, né? Então, bom, já dei uma limpadinha. Eu não tenho onde eu colocar essas bagunças, até porque esse quarto é pra isso. Então, bom, alguém vai ter que fazer o sorteio pra ficar aqui. Oi, é... Desculpa, eu tava dando uma arrumadinha. Cadê os quartos? A gente quer ver. Bom, tudo bem, vamos lá. Esse primeiro quarto aqui, ele está um pouco desarrumado. A Juliette fica com ele porque é rosa aqui, ó. Ah, não, tá me dando vontade de espirrar. Atchim, atchim. Tá cheio de pó. Atchim, atchim. Ah, isso daí é falso. Mas tem varanda, né? É, tem varanda. Deixa eu dar... Você gosta de varanda, Juliette? Eu não. Ai, ufa, deixa eu respirar porque tá cheio de mofo. Olha, eu avisei. Ok, tá? Vocês vieram aqui sem me consultar, mas tudo bem. Temos o próximo quarto aqui. Eu vou ficar nesse mesmo. Eu vou ficar nesse daqui. É, esse daqui já tem o computador e tudo mais, então vocês podem ver. Ah, não, eu quero esse. Não, eu escolhi primeiro, Juliette. Você fica com o outro. O outro tem rosa. Ai, tá bom. Bom, e esse tem roxo. É, vem cá. Não tem banheiro aqui, não? Ah, bom, tem sim. Bom, vem aqui, por favor. O banheiro está aqui, só tem o esse, tá? Nossa, que pequeno. Não tem nenhuma banheira. Banheira pequena, nem cabia eu direito. Então, olha isso. Não cabe, gente. Ó, e tem o meu quarto, tá? Mas eu não vou... Peraí, você só tem papel higiênico, não tem nem sumedecido. Não, eu não uso isso daí, não. É caro demais. Pelo amor. Ó, esse daqui é o meu quarto. Ai, eu poderia muito ficar aqui. Olha, eu tenho vista toda pra cidade. É verdade, até pra nossa casa lá, olha. Ah, a casa de vocês é ali? É, no Roblox Village. Sim. Uau, realmente um pouquinho longe demais. É claro, né, Luiz? A gente é muito rico. O que você iria achar? Ah, tá, desculpa, né? Enfim, aqui tem o banheiro, mas aqui só eu que uso e minha banheira é igual, tá? Ah, então não tem muito segredo não, viu? Entendi. É muito pobre mesmo, pro meu gosto. E aqui é o meu closet. Tá, eu vou pro meu quarto, tá? Que eu vou ficar aqui. Tá bom, então. É, Juliette, você pode ir pro céu, né? Ah, olha, deixa eu falar uma coisa, assim. Aham. Pode falar. Eu quero usar o seu banheiro porque ele é maior, porque assim vai caber minhas maquiagens, tá, prima querida? Ah, tudo bem. E assim, você fica com aquele pequeno, deixa eu usar o seu, que é a maior? Ô, prima, a gente pode dividir ele, né? Ai, tudo bem. Você tem sais de banho? Não. Porque eu só tomo banho na banheira com sais de banho. Menina, não tem essas coisas não. Juliette, olha, prenda aqui na minha casa. Ó, inclusive, eu tenho que falar uma coisa pra você e pro Jorge, mas antes eu vou dar o almoço pra vocês, né, que já passou o café da manhã. A gente pode sair aí pra comer num lugar legalzinho. Ai, que bom, ótimo. Então eu vou estar no quarto me arrumando. Tudo bem. Muito obrigada pela estadia, priminha querida. De nada, com licença. Meu Deus, onde que eu vou levar esses dois, né? Porque o único restaurante chique que tem aqui é o The Brick. E o The Brick eu passo longe porque, assim, né, o dinheiro todo do mês vai lá. Mas eu nunca fui nesse restaurante, nem vou também. Eu vou levar eles pra outro lugar aí, eu ainda tô pensando no qual. Mas, enfim, eu vou esperar eles e eles vão ter que ir no meu carro, né? Quer ficar na minha casa? Pode ficar, mas vai ficar no meu carro também. Bom, transformei esse quarto aqui, né, na minha cara, que eu trouxe umas coisas. Coloquei uma estrela porque a minha cara, né, eu sou uma estrela. E também coloquei umas luzes e um fliperama que eu trouxe, né, numa malinha. Então, eu vou indo aqui, estou com fome, hein. Então, eu vou ficar aqui. Lois, Lois, a gente vai sair pra comer? Tomara que sim, porque, olha, eu tô com fome já. Olha, Jorge, tudo bem, a gente vai sair pra comer. É, bom, ainda bem que a Juliette desceu também. Eu vou levar vocês no lugar que eu gosto de comer bastante, tá? A comida é boa demais. Ah, tá bom. É sério, só quero ver. Eu quero que seja fino. É, então vamos no meu carro, por favor. Vamos no meu. No meu. No meu. No meu. Vocês estão na minha casa pagando barato, tá? E, bom, vamos. Meu Deus, esse carro. O meu sapato, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô aqui, olha. Meu cabelo, o vento. O que que tem? Uma coisa vai ficar outra, eu, hein? Olha, parece que eu estou enterrada nesse carro. Nesse carro aqui. Chegamos, chegamos. Vamos, chegamos. Podemos ir? Vamos? O The Brick. Que chique. Não, é do lado. Los Panjos. O que? Los Panjos. E aí, Lois? Veio comigo. O que que é isso? Promoção. Dez burritos por 33 reais. Só agora, só agora. Gente, dez burritos. Quem come? Quem come? Eu não, eu não como tomate, salada, pepino. Eu não como nem pão com esse gergelim aí. E nem taco. Sim, eu também não como tomate. Eu também não como alface. Eu também não como salada. Eu também não como, deixa eu ver ali, queijo. E também não como queijão. O quê? Gente, vocês não comem nada? O que que é isso? Ah, comemos carne, frangos, coisas chiques. Não é só as coisas aqui, eu não gostei desse lugar. Eu também não. Olha aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ou taco aí, eu posso colocar queijo, dá um pouquinho de frango e carne. Quem vai querer? Olha, quer saber? Eu vou querer, viu? Só porque tem essas coisas aí. Então, hoje eu vou esperar na mesa, com licença. E aí, primos, o que vocês acharam da comida daqui? Vocês acham que vão gostar? E aí? Eu não sei, acho que não. E aí, primos, o que vocês acharam do lugar? Ah, bom, achei meio sem graça. E também não achei chique. Principalmente a comida daqui não é muito boa ou não? Bom, eu não sei, sabe? Eu nunca vi num lugar tão simples assim. Espero que a comida seja boa, mas pelo jeito, acho que não. Ainda tá escrito ali, barriga cheia, coração contente. Duvido. Olha, licença, senhores, eu trouxe aqui, tá comendo. E bem, tá muito bom aí, pra aqui, pros patricinhos. Olha, isso aqui. Vai, moço. Aqui, peraí. Patricinhos? É. Licença. Esse homem tem cara de mulher, não entendi. Então, né? Ele gosta de usar, né? E, bom, vamos lá, então. Olha, vamos comer aqui um pouquinho de tacos, tá? Eu fiz ele colocar receitas, quer dizer, ingredientes que vocês comessem, né? Porque os dois foram tão chatos pra comida que eu nunca vi isso na minha vida. É, até que tá bom. Não é tão ruim assim, não. Não é tão ruim? O que é isso aqui? É muito bom. Aqui em Brookhaven é muito famoso, tá? E peraí, eram 10 desse por 35 reais? É, o outro eu falei pra ele colocar pra viagem. Nossa, é muito barato. Fica pra janta. É, pode ficar pra janta. Mas na janta, eu acho que, assim, né? Alguém vai ter que fazer aqui, não eu, né? E essas coisas. Fazer o quê? Ah, fazer a janta, né, gente? Eu não sei fazer janta. Eu também não sei. Bom, gente, olha... A gente perde alguma coisa, pode ser? A gente perde algo do The Brick. Tá bom, pode ser. Bom, a gente tem que ir pra casa agora, né, gente? Porque já tá ficando de noite. Vocês já vieram tarde demais. E amanhã eu tenho uma coisa muito grande pra fazer. E eu vou avisar vocês depois. Tá bom, vamos. Tchau, moça. Gostei, viu? Espero voltar uma vez só. Tchau. Bom, tchau, migo. Tchau, voltei sempre. Ai, gente, vou até parar de comer aqui, que eu tô muito cheia, de verdade. Não se diz cheia. É satisfeita, menina. Tá, meu Deus. Nossa, que má educação. Ai, tá, você tá tudo certinho. Vamos logo, vocês dois. Vai, vai. Ai, vamos. Riqueza aqui, vocês podem esquecer, viu? Porque eu não tenho muito, tá? Mas a gente tem riqueza e isso que é importante, não você? A gente não tá falando de você? Ai, ei. Ó, vou expulsar vocês da minha casa, hein? Vamos logo. Não, não, não. Vamos. Vamos. Bom, até que meus primos não são tão chatos assim, né? Só um pouco. Porque eles são bem riquinhos, gostam de tudo do bom e do melhor e sei lá o quê. Mas até que eles curtiram os tacos de hoje, né? E os burritos também. Bem, mas enfim, eu vou dormir porque amanhã tem faxina e se tem uma coisa que eles vão fazer é participar dessa faxina, né? Não tem como não participar. E bom, o que que foi isso, hein? Mas eu vou dormir agora porque amanhã tem muito trabalho pra fazer. Vai, vai, vai. Isso, isso, isso. Ai, ei. E finalmente, nossa, depois de 10 fases eu consegui completar o jogo inteiro. E também agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas assim, eu tenho que confessar uma coisa sobre hoje, né? Também. Que, assim, eu gostei muito da minha prima, né? Essas coisas. Mas assim, eu não tá como antes, né? Que eu aceitava que a gente era riquinho e essas coisas. E bom, até que aquele burrito, né? Sei lá o quê o nome, tá? Ou sei lá o quê. Tava bem bom. Mas assim, poderia ser melhor, né? Mas eu vou dormir e amanhã eu só vou ficar no sofá assistindo televisão. Porque isso que é férias. Bom, tava aqui falando com a minha amiga, né? Que tá sendo até que divertido passar as férias na casa da minha prima. Até que ela é bem pobrinha e legal, né? Eu gostei de ter comido aqueles burritos e tacos. Foi um lugar, assim, bem diferente. E foi barato, né? E foi bom. Bom, parece que tá ficando interessante esse passeio aqui. Espero que amanhã seja um dia bem legal também. Agora eu vou descansar, né? Porque assim, eu preciso acordar linda e bela. Todo dia, corto cedo, moro longe do emprego. Quando eu volto do serviço, o quê? Quero o meu sofá, assim, chego da condição. Passo fã no feio com o chão. Ah, tá vendo, é feito até onde não. Ai, o quê? Ai, quem é que tá fazendo esse barulho às seis horas da manhã? O que é isso, Juliette? Você tá fazendo alguma coisa? Ai, eu não. Todo dia, corto cedo. Lóia, estoura. Ô, prima. Seis horas da manhã. Eu quero dormir até às dez. Juliette. Eu também. Tá na hora da gente fazer a faxina. Ainda bem que acordaram. Olha só, Juliette, eu tenho um presente pra você. Pois pegue aqui agora. Hã? O quê? Primo? Eu não sei fazer isso. Olha só o que eu tenho pra você também. Oxe, mas isso daqui não é a minha cara. É, claro que é. Azul igual você. Eu nunca falei em uma casa. Eu não sei fazer isso. Mas hoje você vai. Bora todo mundo, galera. Bora, 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 bora. Que a gente tem muito trabalho pra fazer. Acho que demoram só minutos, né? Então tá bom. Eu também vou correndo, vou correndo. Isso, isso. Ai, que maravilha. Todo mundo ajudaram. Jorge, depois de terminar, lave louça. Ai, meu Deus. Como eu amo isso daqui. Colocar os riquinhos pra trabalhar. Bora, Juliette. Ai, tô indo. Tô indo, tchau, tchau. Tô indo. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? Ai, meu Deus. Eu quero parar de limpar. Não aguento mais. Olha isso, tudo cheio de pó. Ai, eu vou ver como é que tá o quarto da minha irmã. Meu Deus do céu, eu sou a minha suja. Meu Deus do céu. Ai, tá tudo bagunçado. Tem que colocar as coisas no lugar, né? Eu só vou dobrar mesmo em ela que guarda. Eu não sou obrigada a fazer essas coisas pra ela não. Ah, minha irmã. Ai, meu Deus. Lavando, lavando. Varrendo, varrendo. O que que é isso aqui? Uma barata? Socorro. Alguém me tira daqui. Socorro. O que é isso? Uma barata gigante. Uma barata. Ai, irmão. Uma barata. Ai, gente, é só fazer isso daqui. Olha só. Ó, ó. O que? Matei. Ah, meu Deus do céu. Nunca viram a barata. Eu tenho medo. Vai que ela voando o meu cabelo. É porque lá onde a gente mora não tem esse tipo de coisa. Ah, pois é. Aqui tem bastante. Inclusive, um ratinho tava morando dentro da minha lava roupas. É, pois é. Foi meio triste. O que que nojo? Bom, podem largar aqui as coisas já. Que a gente já terminou. Podem colocar aqui tudinho. E, bom, vamos pra hora da música. Todo dia tem hora da música. Quem faz o melhor dança vai ganhar um Snickers, um chocolate. Ai, eu quero, eu quero. Então vai. Jorge, vai, Jorge. Vai, Jorge. Eita, Jorge. Vai, vai. Eu sei o melhor. Calma aí. Deixa eu tentar. Que isso? Meu Deus. Jorge, eu nunca vi você dançando desse jeito. Ó, 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 ó. Uou. E aí, Juliette? Como que você dança? Que isso? É assim, ó. Nossa, Jorge, você sabe fazer isso. Eu nunca vi. Ah, sei sim, hein. Era quando a gente era mais pobrinho. Nossa, ficou legal. E olha só o que eu sei fazer também, hein. Deixa eu ver. Ó, ó. Nossa, até que foi, até que legal essa tarde, né? Quer dizer, essa manhã da gente de hoje, né, primos? Sim, verdade. Olha, você pode até ser pobre, mas é muito legal a sua vida. É verdade. A sua vida é muito mais divertida do que a nossa. Nossa, bom, agora a gente quer convidar você pra passar uns dias na nossa casa. Você aceita, Laíne? Nossa, claro que eu aceito. Eu gostaria muito de saber onde vocês estão morando, né? Eu só vejo por fotos e também pela minha vista ali. Nunca vi vocês morando lá antes e tal. Isso é muito legal, sabe? Então vamos pra lá, então, já que a gente passou uns dias na sua casa. E assim, né, a gente deu uns prejuizinhos pra você. Nada melhor do que você ir pra nós. É verdade. Olha, não foi prejuízo. Foi muito legal passar o tempo com vocês, achar que vocês eram tão nariz em pé, mas realmente... Vocês são, mas não tão tão assim. Ah, vamos ficar com você. Foi divertido. Assim é bom que a gente se reaproximou de novo. É verdade. Fiat também. Então, bem, vamos passar as férias na noção de vocês agora? Sim! Bora, gente! Bora! Uhul! Uhul! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti